No primeiro vídeo do especial sobre o Dia do Bibliotecário, comemorado em 12 de março, falamos sobre as atividades que este profissional desenvolve no seu dia a dia e conhecemos o setor de referência, porta de entrada da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Referência nacional em quantidade e qualidade, a Biblioteca Central da Universidade de Brasília possui um setor de coleções especiais, com conteúdos catalogados em diversas mídias, disponíveis para acesso no local. A coleção especiais tem essa característica de um material diferenciado, que inclui filmes em VHS, em DVD. Temos partituras, temos microfilmes, temos mapas, temos globos. Então, tem uma diversidade de material com conteúdo diferente. Então, a forma de tratar, de fazer o tratamento desse material, ele é diferente. A gente tem o acervo da editora da UNB, que é um acervo depositário. Tem também um acervo sobre Brasília, tem um acervo sobre os organismos internacionais da Unesco, do ONU e entre outros. O setor de coleções especiais não apenas cataloga materiais específicos e cuida da obra em si. As atividades vão além. A gente tem que fazer a divulgação desse material. A atividade de quem faz uma gestão de uma coleção, ele tem esse trabalho também, de pensar em como difundir esse acervo, divulgar o acervo para a comunidade e torná-lo mais atrativo. E aí, nisso, a gente tem várias atividades. Uma delas, a gente tem a atividade aqui do Cine Clube. Uma vez por semana, a gente faz a exibição de alguns filmes que compõem o acervo aqui da biblioteca para gerar um debate. Cada mês, a gente tem um tema específico. Esse mês, no mês de março, a gente está fazendo um mês de diretoras, em homenagem às mulheres. O Brasil possui hoje 6.057 bibliotecas públicas, de acordo com as informações do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Brasil. A Biblioteca da Universidade de Brasília é apenas uma delas. Esses espaços servem não só à academia, mas também às suas comunidades. Gente de todas as idades, com diferentes níveis de conhecimento. Contam com o apoio destes profissionais que facilitam o acesso à informação organizada, administrando a cultura no país. A todos os bibliotecários brasileiros, os nossos mais sinceros parabéns!